Mas que movimento é esse que sacode as meninas? Quando o DJ solta o ponto é só bunda dar pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Banda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Prepara mulher, escuta que eu te digo Senta no menino, sobe no menino, desce no menino, quica no menino Senta aí mulher, porque esse é o risco Senta no menino, quica no menino, desce no menino, sobe no menino Senta aí mulher, porque esse é o risco Vem menina, senta e quico Vai que tá fenomenal Vem menina, senta e quico Vem menina, senta e quico Vai que tá fenomenal Vem menina, senta e quico Mas que movimento é esse que sacode as meninas? Quando o DJ solta o ponto é só bunda dar pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra cima Prepara mulher, escuta que eu te digo Senta no menino, sobe no menino, desce no menino, quica no menino Senta aí mulher, porque esse é o risco Senta aí mulher, porque esse é o risco Senta no menino, quica no menino, desce no menino, sobe no menino Senta aí mulher, porque esse é o risco Vem menina, senta e quico Vai que tá fenomenal Vem menina, senta e quico Vem menina, senta e quico Vai que tá fenomenal Vem menina, senta e quico Uau, uau Wow, 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 wow